Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E esse vídeo é uma partidinha bem bacana que Titio vai estar trazendo aqui pra vocês Jogando mais uma vez 430U Dessa vez Titio já conseguiu aí sua segunda marquinha Tô atrás da terceira, mas eu sei que é algo bem complicado Bom, mapinha penhasco, não tem artilharia E se você tem um médio que tem aí uma velocidade razoável Vale a pena você correr o risco disso aqui que Titio tá fazendo Justamente pegar a linha 2 aqui, subir o penhasco e tentar pegar a passagem dos inimigos Tipo, tá aquele 257, aquele S7 e vários outros que vão tá passando aí Vai ver que muito mais gente veio comigo aqui Mas Titio foi o único que foi pra frente depois de um tempinho E aqui você já começa a fazer a tua mira Esse mapinha é complicado porque muitas vezes Ninguém quer seguir aqui pra cá por minimap nessa região 8 e G Então fica bem complicado Às vezes o inimigo faz o avanço por lá e você termina tendo problema E o que tem muito acontecido é o que? A linha 1 e 2 ficar cheia de gente aqui e fora as TDs que estão encanterando ali por cima Você vê aí Titio, vai aproveitando os disparos Não tenho muita preocupação, qualquer coisa é só eu dar uma rézinha aqui E vou tá entrando no cover de novo Então isso aí pra mim não vai ser problema E você vai perceber agora que basicamente a gente tá com o meio controlado E não foi ninguém ali pra região norte Titio resolveu botar a cara aqui, avançar E esse avanço muitas vezes vai valer a pena Olha só a moita mágica Olha o que que Titio terminou acendendo ali Eu espero um pouquinho pra ficar de novo no arbusto Ficar aí preto e no caso eu tá atirando no double bush E a Scorpion e a Conway ali Estão com sérios problemas Porque elas estão completamente no aberto Estão no exposto E o mais engraçado que você vai perceber aí É que só tem 1 e 100 segurando ali o meio O 13 e 90 dos caras sumiu E Titio tá aqui Tranquilinho Fazendo o que? Tá justamente explotando as TDs E segurando aqui essa ponta Porque se alguém avançar Titio ainda consegue fazer alguma coisinha Não desse lugar aqui Porque fica complicado Mas dá pra você dar uma rézinha por aqui E vir até esse pontinho aqui E vai ficar tranquilo Que logo mais eu vou terminar tendo que fazer isso Vejo ali Jade Tigerzinha Vou atirar E eu sei que isso aqui é ruim Eu tô atirando dessa maneira Justamente por quê? Porque a Jade Tiger Ela vai Tá me explotando Os outros vão tá me explotando No caso Tem a Conway Que tá ali Escondida É... E justamente foi só falar nela Titio já terminou levando o disparo dela aí E agora Só agora Titio terminou sendo explotado aí Pelo time inimigo Até então tava tranquilo Titio vai aqui Faz uma mirinha no IS-7 Puxa um pouquinho aqui pra trás Até mesmo porque Tem aqueles escombros ali Atrapalhando E vou andando uma olhadinha E... O gamezinho Titio vai sempre Procurando o quê? Procurando os alvos aí Pra poder tá Tá exportando Pro time inimigo E no caso Tá causando aí Qualquer tipo de damage E esse S7 ali Titio conseguiu botar o track Tá jogando de AP Então Dá pra você dar track damage E olha só Uma oferenda Exu Exu Esse 1390 capotado ali Coitado E... Deu... Deu muito azar né O 1390 E vocês vão perceber Que... Toda essa movimentação aqui Que Titio fez nesse mapa Não é a primeira vez Já é a segunda vez Já eu fiz Basicamente a mesma coisa Jogando com o 113 Ou seja São tracks que tem armadura Tá E tem Um certo DPM Tô como top tier Então Conforme eu falei Na partida do 277 Você Tem que Ser agressivo Tem que impor respeito E... É lógico Eu tenho Todo o cover ali Do meu time Ou seja Não é fácil Pro inimigo Te olhar Se ele te olhar Vai Correr sérios riscos Aí Resolviu Largar A posição Que ele estava E... Titio Vai efetuando Os tirinhos De oportunidade E... Mais uma vez Foi passada E terminou Tomando outro Disparo Você vê Que a gente Tá com O mapa Todo sob controle 257 Apareceu Aí E... É aquilo Que Titio Falou A... Grande maioria Dos players Ficam aqui Nessa bendita Zona Onde está aqui 705A E o Type-C É... Outros players Ficam camperando Ali Ali Justamente Onde está aparecendo Ali Aquelas Aquelas TDs Mortas Ali E... Titio Vai só comendo Aqui pela berada O time Está com 2 Batchet Brigando Lá em cima Contra o IS7 2 Batchet Do tier 8 E... O time Está completamente Aqui agora Dentro de cover Está com O terreno Superior Ou seja Você tem vantagem De estar atirando De cima Para baixo Tem vantagem De poder Se esconder Tem todas As vantagens Possíveis Então Mapinha Penhasco Você tem que tomar Muito cuidado Para não Está acontecendo Isso O time Inteiro Vai ficar Ali na linha 1 e 2 E abandonar Praticamente O meio E o norte É... Se você for Fazer uma defesa Tem que tomar Muito cuidado Com essa posição Que o Titio Pegou aqui Porque Ela mata O jogo Das TDs As TDs São quem Põe ali Respeito Basicamente No meio Mas se elas Não tiverem Ali Conforme aconteceu Vai ser problema Para elas Titio Agora Fez aí 7769 De damage Ainda tem Bastante HP Para queimar Mas Pela posição Que eu estou Aqui Não fica Tão fácil Assim E o time Está abrindo O time inimigo Está cada vez Com menos HP Se vocês forem Olhar Aí E Se eu quiser Dá damage Conforme O O Brad Fala Aperta o dedo Aí Não tira mais o dedo Não Acelera Vai para cima Porque Senão Você termina Ficando Para trás Vou deixar Vou deixar Um pouquinho Na câmera Eu sei Que tem Aquela Coi Que está Justamente Ali Em A5 Então Está bem Por essa Posição Zinha Aqui Tem que Ficar Tomando Cuidado Com Ela Mas Como Eu Consegui Preservar Bastante HP Isso Não Terminou Sendo Problema Para mim Cara Esses mapas Agora Depois Dessa Atualizando Ficou Extremamente Difícil Você Está Descendo Os morros Miners Estão Quase Impossível Praticamente E Aqui Tio conseguiu Ali Aquela beiradinha Para conseguir Estar Descendo Olha Só Essa Coi Tio Se parou Muito Mal Podia Ter Deixado Um Pouquinho Mais De Tempo A Sorte Que A Coi Estar Atirando HE Não Me Tirou Mais Uma Vez Tiro Errado É E A Coi Está No Espaço Zinha Ali Até Que Bom Para Você Defender Mas É Aquela Coisa O Time Dela Já Já Foi Não Tem Muito O Que Ela Está Fazendo Agora Sim Espero A mira Fechar E Pronto Agora Só Ficou A Jade Tiger O Type Sim E Agora Está Fácil Né Pessoal Fácil Tio Vai Só Fazer Uma Brincadeirinha Agora E Terminar Finalizando O Jogo Só Tem Mais Dois Vivos E Olha A Loucura Do Cara É Muita Vontade De Matar Alguém Podia Ter Tomado Tiro Da Tiro 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 Type E Jade Tiger Terminou Sendo Finalizada E Foi Um Game Muito Bacana É É Cês Vem A Importância Da Posição Ali Do Meio Do Mapa O Quanto É Uma Posição Forte Aquela Moita Ali Se Você Souber Aproveitar Chegou Nela Não Dispara Entra No Double Busch Espero Um Pouquinho As TD Levarem Disparo Para Vocês Poderem Estar Fazendo Alguma Coisa Pessoal Esse Game Que Eu Queria Estar Mostrando Para Vocês Fica Agora Com A Tela De Resultado Espero Vocês Tenham Curtido Se Curtiram Não Esqueça Deixar Um Like No Final Do Vídeo Um Abraço Para Vocês E Até Mais Pessoal Vídeo